Canoa O sol parece morango, o Tejo baila com as vagas, a ensaiar um pandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem esboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco que a mal rouba, nunca mais voltas ou caies, nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra, e terás naragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela, e se adormeceu deixá-lo. Agora muita cautela, não vou ao mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, Canoa, quantas tocas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, Canoa, nunca mais voltas ou caies, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, Canoa, por onde vais, se algum barco te abalroa, Nunca mais voltas ou caies, nunca, nunca, nunca mais. A CIDADE NO BRASIL